Música A Frente Parlamentar de Enfrentamento às Questões do Sistema Prisional da Alerje vai apresentar uma indicação legislativa ao Governo do Estado para que seja realizado concurso público para agentes da Secretarista do Áudio Administração Penitenciária A proposta do deputado Daniel Librelon, coordenador da Frente surgiu diante da constatação do grande déficit de servidores da CEAP apresentado na audiência pública desta quarta-feira De acordo com o Subsecretário de Tratamento Penitenciário o Estado do Rio possui hoje cerca de 5 mil servidores para atender 43 mil pessoas privadas de liberdade Portanto, é fundamental a recomposição desse quadro para garantir a implementação de políticas públicas necessárias além de melhorar processos de ressocialização e a atuação dos policiais penais A gente precisa manter aquele ambiente seguro e quem promove essa segurança são os policiais penais Então a gente precisa fortalecer, qualificar e ter uma reposição dos quadros para poder manter aquela população privada de liberdade com as atividades de reintegração social e promover as políticas para o desencarceramento Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Daniel Librelon o concurso público da CEAP já é uma requisição de outros parlamentares e diante da realidade atual do Estado torna-se urgente para garantir a dignidade humana de todos que trabalham ou se encontram no sistema penitenciário O deputado ainda destacou que a Frente também vai trabalhar pela valorização dos servidores penais pautando a implementação do plano de cargos, carreiras e salários Nós vamos apresentar essa indicação legislativa justamente por entender a vacância a necessidade dos policiais penais, dos CEAPs no nosso Estado Existe uma questão de sobrecarga na parte profissional da área do policial penal e a desvalorização a partir do momento que não há um reconhecimento diante dos seus valores Outro tema muito abordado na audiência foi a importância dos escritórios sociais para garantir a ressocialização dos ex-detentos de forma digna De acordo com o juiz da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio o Estado possui hoje quatro unidades e já existe um protocolo de intenção para a instalação de mais quatro Segundo ele, o objetivo do escritório social é dar a assistência necessária ao preso quando ele sai do sistema prisional além de oferecer suporte e auxílio para serem reintegrados à sociedade Dependemos muito, mas muito dos poderes executivos municipais Eles é que contratam as OSCAS, que contratam as pessoas que vão integrar as equipes dos escritórios Eles é que vão alugar os imóveis onde os escritórios vão funcionar e tem que ser em pontos estratégicos Existem pessoas que saem de outras unidades prisionais mas residem em municípios que tem ou que não tem escritórios sociais Então, quer dizer, a verdade é que a rede aumente a necessidade é que a rede aumente para que aquela pessoa que sai lá de Campos mas que mora em Volta Redonda possa ter e aquele que sai do preso de Volta Redonda e vai para Campos tenha o apoio lá O deputado Daniel Librelon ressaltou que é preocupante que o Rio de Janeiro tenha tão pouco escritórios sociais enquanto o estado do Maranhão, por exemplo, conta com 32 unidades e informou que a frente parlamentar já vem atuando junto com o Tribunal de Justiça para tentar aumentar o número de escritórios sociais no estado O escritório social nada mais é do que uma forma humanizada de ressocializar uma pessoa que ficou anos de uma forma restrita aos seus documentos a uma pessoa da sociedade Então, para ele não se sentir excluso da sociedade vamos incluir através do escritório social E o Tribunal de Justiça tem feito isso através da desembargadora Sueli com muita exatidão, com muito empenho, com muito engajamento e essa frente tem esse intuito de potencializar Vamos visitar alguns municípios, já existem alguns municípios já encaminhados para fazer com que haja também abertura desse escritório e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar o objetivo que é dar dignidade e humanização a quem precisa